Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, depois de alguns meses, estou novamente aqui na Império Pneus. Acabei... Acabei de olhar aqui no YouTube, né, os comentários que vocês deixaram aqui da Império Pneus. Algumas medidas que vocês pediram para saber os valores aqui na loja. E quero mostrar tudo para vocês, então vem comigo para mais esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele joinha que ajuda bastante. E vou pedir a ajuda aqui, ó, do Mohamed. Deixa eu localizar ele aqui. E a gente já separou algumas medidas aqui. E vai estar mostrando para vocês. E eu já deixo aberto aqui os comentários. Se eu não mostrar alguma medida que vocês gostariam de ver, vocês podem deixar aqui nos comentários, que daí eu já deixo prometido para o próximo vídeo. Então vamos lá. O pessoal pediu as medidas menores, né? Isso. Nós vamos começar... Aí você vai pela frente e eu vou por aqui. Fica mais fácil, né? Nós vamos começar aqui pelo aro 13. Nós temos os aro 13, aro 14, aro 15. Para o pessoal que estava pedindo muito aí no canal, o pessoal do Instagram também. Aqui nós temos o aro 13, aro 1657013, tá? Da marca Lambigator. É um pneu importado, Comfort 2. Linhas a partir de 24 dólares. 24 dólares daria numa média hoje no câmbio 125 reais, tá, pessoal? É um pneu aí que no Brasil hoje vai estar na média de 100... Não, desculpa. De 250 a 350 reais, dependendo da marca. Mais ao lado também nós temos um 757013. Também da marca Kinergy. Um 757013. A partir de 125 reais também. Tá bom, pessoal? Mais ao lado aqui nós temos um 756514. Um 756514 a partir de 130 reais no câmbio de hoje. Seriam 25 dólares, tá? Ótima qualidade, ótimo preço. Claro que nós temos opções um pouco mais caras também, tá, pessoal? Só que aqui nós temos um pneu novo. Muita gente, às vezes, né, Jussara, eu passo o valor no WhatsApp. O pessoal fala, não, eu quero pneu novo, não o Remold. Nós vendemos somente pneus novos, não vendemos Remold. Vamos mostrar a marcação? Isso, o palco. Como que você falou, Remold? O que que é Remold? Remold é aquele pneu que é recapado. No geral, no Brasil, vende muito. Nós aqui da Império Pneus só vendemos pneus novos. Não vendemos nada recapado. Não trabalhamos com... E não gostamos de trabalhar com pneu recapado. Porque pneu recapado nada mais é do que um pneu usado com a borracha nova por cima. Só que a carcaça já é velha. Então o perigo de estourar e acontecer algum acidente é muito grande. Verdade. E eles têm as marcações, né, da fabricação, né? Com certeza. Mas ao lado aqui ele colocou um 955516. Aqui nós temos uma linha da XBRI e temos algumas outras opções também. Nesta medida nós temos alguns pneus na promoção a partir de 35 dólares. 35 dólares estaria hoje na média de... É... Eu vou confirmar aqui, mas uma média de 180 reais, se eu não me engano. Vamos fazer o cálculo aqui. Isso. Deixa eu achar a minha... Eu tenho cobrado. Sim, aham. 35? É, 35 dólares. Se eu não me engano, dá a média de... No 5,15. Tá hoje. Tá. Vou fazer o cálculo aqui até que o Mohamed atende ali. 35 vezes 5,15. Ó, gente. 180 reais, tá? O barulho, gente, que vocês estão ouvindo é porque aqui, ó, fica a rua, né? Estamos bem de frente com a rua. E aí tem bastante movimento aqui, né? Mas vamos tentar falar bem alto pra vocês ouvirem bem. Fiz ali o cálculo. Isso. É, deu aqui 180 reais. Barulho de moto. Tudo bem? Tudo bom. Nós paramos aqui. É, esse. Aqui nós temos também um 857014. Nós temos opções a partir de 127... Não, desculpa. A partir de 27 dólares, daria 140 reais. Um 857014. Ótima qualidade e ótimo preço. Mais ao lado aqui nós temos um 956515. O adesivo tá um pouco brudado aqui. Um 956515. A partir de 30 dólares somente. 30 dólares hoje daria 155 reais, mais ou menos. Um 956515. Lembrando que é a partir desse valor e que pode ter avaliações de valores. Nós estamos com uma grande linha de pneus em promoção. Esses preços que eu passei aqui, Jussara, são todos de promoção. Todos de ótima qualidade e ótimo preço. Porém, como tá chegando as férias, às vezes também sobe o frete, falta mercadoria. Então pode variar o valor, pode aumentar o valor. Então, sempre consulte no nosso WhatsApp os valores. Pra gente passar. A gente vai passando as marcas e preços bem certinho pra vocês lá. E o câmbio também, né? É, hoje o câmbio... Isso. O câmbio pode mudar. Hoje o câmbio tá numa média de 5,15. Tá com um bom preço. E tá com um câmbio bom, hein? Porque nas lojas que eu tava, tá 5,20. Isso, é. A gente tá pegando sempre perto da casa de câmbio. 5,15, 5,12. O que tiver na casa de câmbio, a gente tá pegando aqui. Pra sempre... Ah, e a gente aqui aceitamos Pix. Você pode passar o cartão, mas o cartão tem que ser... Ah, vamos falar... Vamos falar, olhando pra câmera. Que essa é uma informação importante, né, gente? Porque o que eu mais escuto, no geral dos vídeos, né? Ah, se a gente comprar no Brasil, paga com Pix. Ou parcela, né, né, né. E aqui, então... Isso, aqui na Imperpenelos você tem a opção de pagar em Pix. Você pode pagar no cartão. Porém, a máquina aqui do Paraguai, ela só aceita cartão internacional e não tem como parcelar. É uma parcela só. E tem porcentagens. Então, por isso nós temos essa opção do Pix. e também, ou transferência, também, de contas brasileiras, né? Não, é tipo assim, o Pix é brasileiro. Sim. E também, esses valores que a gente passa aqui, são todos incluindo a montagem. Vocês ganham montagem gratuita aqui na nossa loja no Paraguai. Beleza? E pra mais informações, pra envios, pra entregas aqui na região... Sim. Vocês podem entrar em contato com nós. Lembrando que a gente não faz envios a outras cidades e outros estados do Brasil. Tá bom? Só aqui pertinho, tá? E outra coisa que eu quero falar, gente, sobre o negócio do cartão. Você vai comprar, né, o cartão tem que ter a bandeira internacional. E você, tipo, vai vir em uma vez. Eu já fiz isso, por isso que eu vou falar. Tipo, eu comprei e daí depois eu fiz o parcelamento direto com o cartão. Ah, diretamente no banco, praticamente. Direto com o banco, daí. Sim. Então é uma opção também, porque às vezes a pessoa tá vindo, quer comprar e acabou se empolgando, gastando demais, né? É, e quer fazer uma parcelinha ali pra poder compensar a viagem. É, aí vale a pena também, né? Com certeza. Show de bola. Mais uma medida aqui que a gente não passou ali. É o R$ 205,55,16 a partir de R$ 180,00. Tá bom? R$ 255,55,16. Lembrando que os nossos produtos são todos de fabricação nova. Eles têm, depois da fabricação, eles têm 5 anos, né, de duração. Lembrando que eles estão sempre bem armazenados no nosso depósito, pra manter sempre a qualidade da borracha. Em Metro Brasil, garantia, ótima qualidade, ótimo preço. Se você, nesse vídeo, não encontrou a medida que você procura, aqui nós não colocamos os pneus de caminhete, de moto... Caminhão, né? É, nós temos várias opções. Temos moto, carro, caminhão, agrícola, temos quase tudo aqui pra melhor atendê-los. Se você não encontrou nesse vídeo, a Jussara vai colocar aqui no final do vídeo o link do WhatsApp, os números, o Instagram, tudo, pra você entrar em contato com a gente e a gente passar um orçamento bem certinho pra vocês com as marcas e valores. Vamos mostrar um pouquinho das marcas brasileiras, né, que as pessoas também querem saber se tem, se não tem. E tem, gente. Isso, a gente trabalha com a marca Godir, nós também trabalhamos com a marca Bridgestone, com Firestone, Continental, Pirelli. Vocês querem que eu passe alguns valores? Pode ser, só pra gente ir. Vamos chegar aqui, mais desse lado aqui, que as medidas se mais saem. Continental é brasileiro, né? Também. Olha só. Eu entendo o tudo de Beneno. A fábrica, a principal é a da Europa, né? Mas aí eles têm a fábrica deles e o Brasil também. O que mais vem é a indústria brasileira. Aqui do lado nós temos o Bridgestone 215-65-16. Pra quem conhece, pra quem tem uma Renegade ou uma Fiat Toro com essa medida, vocês sabem que vem original o Bridgestone Dweller HT-884. É esse produto aqui, 215-65-16. Indústria brasileira, fabricação nova, ótima qualidade, ótimo preço. Somente na Império Pneus, 85 dólares. 215-65-16. Mais em cima aqui nós temos o 205-55-16. Byrston, F700. Império Pneus, 62 dólares. Temos também Bridgestone nessa mesma medida, que está do outro lado ali, mas eu vou passar o valor do Bridgestone a partir de 65 dólares. Somente na Império Pneus, ótimo preço e ótima qualidade. Temos aqui também Continental, está na média de 70 e poucos dólares, 76, se eu não me engano. Tem épocas que entram na promoção, a gente abaixa o preço também. Mas já 76 dólares, já é um ótimo preço e ótima qualidade. Deixa eu confirmar aqui se temos algumas opções mais, 225-55-18. Também para Renegade no ar 18, para o Jeep Compass e para alguns outros SUVs no 225-55-18. Somente aqui na Império Pneus, Bridgestone, 93 dólares. Temos também mais ao lado aqui o Firestone, Firestone 225-65-17. O Firestone nós temos do 18 também, mas aqui eu estou passando algumas opções para eles verem as linhas nacionais. 225-65-17. Original do CR-V, original da Fiat Toro e algumas outras picapes e também SUVs no 225-65-17. Firestone 93 dólares e Bridgestone Dweller AT, para quem tem uma Fiat Toro e prefere um pneu AT, 97 dólares somente. Aqui para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar essas medidas somente. E se alguém preferir alguma outra medida, aí entra em contato pelo WhatsApp e a gente passa bem certinho. Certo? Então tá. E é isso então, gente. Ah, e eu quero fazer um comentário, né? Até porque a gente estava falando antes da linha, ó, que eu estava olhando os comentários do vídeo e tal. Eu sempre acompanho os comentários dos vídeos e assim, os vídeos que eu posto aqui da Império Pneus, eu acho que eu não vejo nenhuma reclamação assim. Se tiver algum tipo de reclamação, sei lá, tá perdido. Não apareceu, tá perdido. É, tá perdido. Graças a Deus. Porque é uma loja de confiança, o atendimento é com seriedade a loja, tá, gente? Obrigado. É, nessa rua aqui que eu estou, tem várias, várias lojas de pneus, né? Lojas de pneus, né? Claro. Só que aí você tem que pensar, né, na qualidade, na segurança, né? Claro, no conforto, no atendimento também. É, no depois. Além do ótimo preço que a gente dá, a gente tenta sempre dar o conforto ao cliente, né? Uma montagem sem custo, um atendimento rápido. Claro que na época de férias é bem corrido, às vezes tem muita gente, então a gente não consegue dar uma atenção muito boa em atenção, mas nós damos o melhor produto, o melhor preço, então estamos aqui comigo e atendemos sempre. E também indicamos sempre o pessoal quando vem, pra não vir com esses guias de rua, né? São piranhas que acabam enganando os clientes, e aí, por isso mesmo que muitas vezes eu já vi muitos clientes nossos sendo enganados, infelizmente, aí a gente sempre, quando eles vêm pra cá, eu indico muito o pessoal, o hotel onde eles podem ficar, a casa de eletrônico que a Jussara mesmo aqui indica algumas casas de confiança pra não serem enganadas, porque tem muita, em todo lugar do mundo tem gente, tem gente, como que eu vou te falar, tem gente que engana o pessoal, então a gente não quer que isso aconteça com nossos clientes, que venham pra conhecer a nossa empresa e conhecer a cidade, então, queremos que vocês chegam com segurança e voltem com segurança. Ele dá dica até de alimentação em Foz, que eu já presenciei aqui. Os clientes vêm comprar pneu, daí fala, ó, se quiser jantar num lugar bom, tem lá e tal lugar. Então, aqui a gente, é que nem meu irmão falou, vamos abrir um guia de turismo de alimentação em Foz do Iguaçu, ele falou, é, isso aí. É que nem a gente sempre diz aqui, a gente não cria clientes aqui, a gente cria amigos, então eu tenho muitos clientes que sempre mandam mensagem, que vêm visitar, às vezes vêm pro Paraguai só pra dar uma passada pra comprar outro produto que já tá com os pneus novos, vêm, tomam café, tomam cafézinho, dá uma risada, conversa, então, isso aqui pra mim vale muito mais que qualquer lucro, que qualquer venda, então, a amizade que a gente cria, geralmente, aproxima do pessoal, então, eu fico muito feliz e vocês estão sempre muito bem-vindos na nossa empresa, sempre. E é isso, gente. É, e eu finalizo, então, esse vídeo por aqui, aqui no box de informação vai ficar o contato do Mohamed, tá, vocês conseguem falar direto com ele, é, vai ficar o link das redes sociais aqui da loja também, se vocês quiserem saber outras medidas, tá, podem mandar mensagem pra ele e continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.